A graça e a paz do Senhor Jesus a todos inscritos no meu canal, Deus abençoe e você que está chegando pela primeira vez, você possa compartilhar esta mensagem que hoje iremos abordar um tema de onde veio a enfermidade, então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha, tá bom? Vamos para mais uma mensagem. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que todas as vezes postarmos mais um vídeo, você ser notificado por mais uma mensagem. E você que é inscrito, Deus continue, abençoando a tua vida, tua casa, tua família e ministério. Vamos para mais uma mensagem. De onde veio a enfermidade O primeiro sermão que eu vi sobre a cura divina intitulava-se De onde veio a enfermidade. Eu nunca havia pensado sobre tal pergunta. Jamais poderia dizer o que aquela mensagem fez por nós e como influenciou nossa vida. Nessa mensagem, o evangelista mostrou-nos claramente pela palavra de Deus que Satanás é o autor das enfermidades, doenças, dores e que o Senhor é o autor da vida e da saúde. Até então, nunca ouvi já dizer que o inimigo era a causa das minhas enfermidades, mas sempre havia, pensando como havia aprendido que o Altíssimo as colocava sobre mim com um propósito misterioso. Ao saber que a enfermidade vinha do diabo, resolvi imediatamente a resistir a esta da mesma forma que resistiria a ele. Eu odiava a doença, assim como odiava Satanás e seu poder, e com toda certeza não queria mais suas obras em meu corpo. O evangelista prosseguiu, mostrando nossa autoridade sobre o diabo e suas obras. Em nome de Jesus Cristo, quando terminou a mensagem, senti-me uma vencedora. Minha vida foi transformada, e nunca mais fui a mesma. Um notável líder espiritual disse, certa vez, Em tempo algum houve nação que desfrutasse de grande avivamento antes de ir à igreja. Aprendi a discernir demônios e expirí-los. Por isso eu tenho insistido como o meu marido para escrever a seguinte mensagem. Afine que você possa ter conhecimento claro da obra de espíritos imundos hoje em dia. Consiga resistir a eles, expulsá-los no maravilhoso nome de Jesus. Enquanto lê, faça-o de coração aberto. Compare o conteúdo destes capítulos com as escrituras. Quando descobrir os fatos verdadeiros, guarde-os no coração e comece a agir de acordo com eles. O reverendo Bosworth diz, Todo crente pode dominar os demônios de uma hora para a outra. E receber uma compreensão clara sobre a obra deles e a sua derrota no Calvário. Que Deus abençoe seu coração e a sua vida por meio da mensagem que segui. É a minha oração sincera e humilde. Amém? Chegamos mais no fim da mensagem. Espero que todos tenham recebido esta mensagem no seu coração e aplicando na sua vida. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.